Sucesso novo do avião na boca da galera Assis.com gravando ao vivo Diamantes, Langeris, Charleano e Bizu Bora avião E aí Hércules Em nome de EMA Produções O... Vai! Meu prefeito Ronner Hello boy, my name is all Sucesso aviões Sucesso aviões no forró Hello boy, my name is all Há milhões no forró Assis.com Beautiful girl Dança comigo na pista Balada, balada Come on, come on, boy, boy Dança comigo na pista Balada, balada Ok, let's go, boy Simora, corea, uva e sobe, canta com a vinha O quê? O quê? Eu vou... Ai! Que é o Biricu? Eu vou cantar pra tu Que é o Biricu? Eu vou cantar pra tu Que é o Biricu? Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu, é o 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 ou o 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 Eu vou cantar pra tu, que é o milipu Eu vou cantar pra tu, que é o milipu Eu vou cantar pra tu, minha sol não enraia o rio Eu vou cantar pra tu, que é o milipu Eu vou cantar pra tu, que é o milipu Prefeitura, município de Coreia, o meu amigo Rune Xodinho Eita meu amigo Juliano, prepara que eu tô chegando Eu vim de ciclante agora Vai Assis.com ouviu Salve Liane Biju Salve Ansa Rodica Eslova, melhor do Brasil Diamante de longe aí Beauty Fogel Danci comigo na pista Balada, balada Come on, come on, vai, boy Oh, let's go Danci comigo na pista Balada, balada The books on the table Let's go Eu vou cantar pra tu, que é o milipu Eu vou cantar pra tu, I love you, I love you, so Pode pegar na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Pode pegar na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Pode pegar na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Pode pegar na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Eu vou cantar pra tu, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar o impasse Eu vou cantar pra tu Eu quero cantar pra tu Eu quero cantar pra tu Em nome de M.A. Produções e Aviões do Forró Um abração meu amigo Maurinho da Moda 10 M.A. Produções Assis.com, que você tem Ela gosta Ela pisadinha Tibera, chibata, come, Tibera Mas ela gosta Parece o Morro Branco, meu irmão Bora, meu Ricardo, agora vai Daquele jeito Ela gosta Ela não se prende a ninguém É independente demais Mas o que tem na cabeça Bebe até cair pra trás Se der vontade ela beija Essa gata tá na mídia Você apaixone por ela Seu bem é viver a vida Quando toca esse avião Olha a menina Quer mexer, quer mexer, quer mexer Olha a rica mina batendo Tá botando, é pra fudir E quando canta esse gozinho Todo mundo quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer Olha a rica mina batendo Tá botando, é pra voer Bebe, 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 bebe Ela gosta, gosta, né? É na pisadinha, pisadinha, pisadinha A cerveceirinha, ela gosta Tá botando, é pra caração Ela não é besta Olha o bolso e no avião Mas ela gosta É na pisadinha, ela gosta Mas a cerveceirinha, ela gosta Olha a cara da botanação Olha o bolso e no avião Ela não se prende a ninguém É independente demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Se der volta, ela deixa Essa gata tá na mídia Não se apaixone por ela Se eu venho é viver a vida Quando toca esse avião Todo mundo quer mexer, quer mexer, quer mexer Olha o bolso e dança O pão na pedra branca faz chuveiro Bebe, quer beber, quer beber, quer beber E quando toca esse riqueiro Minha menina quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Olha a cativa no botão Botando distorce Bebe, quer beber, quer beber, quer beber Mas ela gosta É na pisadinha, ela gosta, gosta Fazer besteirinha, ela gosta Dá pra talação, ela não é besta Ela quer sangue e avião Mas ela gosta Vai Mas ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta Dá pra talação, mas ela é avião, avião Diamante, não te rir É avião, é zuporró, zuporró Daqui Alexandre Em nome de M.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. A minha metaleira volta pra descer É avião Um liso curta flores, haja amor, haja paixão Qualquer peceria acelera o coração Solope, solope Curtindo o cinema em uma balada, uma canção Dançar agarradinho, fazer peça no colchão Solope, solope Depois do tempo as flores viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos O amor é diferente de paixão Depois do tempo as flores viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos O amor é diferente de paixão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Vamos, meu amigo Maurinho da Moda 10 É avião Pode cair, Júlio Loba Um liso curta flores, haja amor, haja paixão Qualquer peceria acelera o coração Solope, solope Curtindo o cinema em uma balada, uma canção Dançar agarradinho, fazer peça no colchão Solope, solope Depois do tempo as flores viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos O amor é diferente de paixão Depois do tempo as flores viram espinhos Antes grudados, agora sozinhos O amor é diferente de paixão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Solanja! Solanja! Xandinho, prefeitura de Coreia Único, prefeito Roneca Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Eu me apaixonei, entreguei meu coração Eu me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Oi, Pauci! Jardim, eu juro De amor, deslangeria, eu uso Eu me enganei, hoje estou na solidão Olá! Grava aí a Cis, tudo bom! Próximo dia 25 de dezembro Tem o melhor forró do Brasil Amiões do forró em Tianguá No parque Piquim vai ser imperdível! Márcio Cedeux, Cis.com Quanto a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para te ver mais Minha esperança é que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo a dor Só vibrando amor e paz Vejo uma lua Lembro do sonho Doce pra realizar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorrii 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 Saiba que um simples perfume de uma flor Pode vir Vou ser o grande amor da sua vida Não gaste palavras pra viver Diludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração que dedicou Seu sorriso, as suas partidas Seja livre pra sentir os seios de uma paixão Você é uma história linda, diga que me adora Deixe o orgulho e venha porque já está na hora Pra gente se encontrar e ser do sul, mas não demora Que essa chama não desencantar Se esvair no ar E só resta lembrança Eu tô cansado de sofrer, quero cansar, sentir calor E poder só olhar no universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo a dor Só vibrando amor e paz Vejo a lua Vejo a lua Lembro do sonho Doço pra realizar Vindo a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se encontrar Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Uma loção pra galera do setor Lúnico Jackson, Nescau e Jefferson Um abração, L�ão Já é, já é Eita avião Mandar um abraço especial Nossa primeira dama Anjinha Anjinha, dona Anjinha Solanja, convidar a galera dia 25 A gente tá lá em Tianguá Fazer o Natal pra galera Vai ser bom demais Parque Piqui Parque Piqui E dia 24 de dezembro Em Sobral tem Forró do Moído e Forró dos Três Já é Vai ser uma noite maravilhosa Já é M.A. Produções Nosso amigo Martônio Ô O Manuel aí A moda pegou O Manuel tá alegre Tá vendo o patrão dele hoje Sim, só pra falar Ele tava cobrando os direitos dele Dentro do ônibus Isso não deu um real a ele Viu Xande É Manuel, fala pra mim Xande, vamos mandar um abraço Nosso deputado estadual Goni Arruda E o federal José Gerardo Esse capítulo tá tudo na justiça E o nosso vice-prefeito Francimor Para avião Para ro ro Esse som é bem gostoso É feito pra balançar Chega pra cá Chega pra cá E quando o corpo arrepia Não dá pra entender E tem cachaça Muita gente bonita Pra beijar Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não soube ter E juro não vou chorar As feridas vão morar Mas quando você perceber Que vier me procurar Com certeza já vai ter Outro alguém no seu lugar Seu tade Ai, ai, ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Pega, paga Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Pega, paga Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Pega, paga Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Esse som é bem gostoso É feito pra balançar E quando o corpo arrepia Não dá pra entender E tem cachaça Muita gente bonita Pra beijar Chega pra cá E que a mena batera Tá botando é pra fute Você não sabe o que é sofrer Por alguém que não soube ter E juro, não vou chorar As feridas vão morar Mas quando você perceber Que vier me procurar Com certeza já vai ter Outro alguém no seu Seu tade Ai, ai, ai Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Zé 1 pega paga Dizendo que vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser mais real Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Fabião Solange Solange Almeida Chodinho Aviões Assis.com Pra mim chega agora Vou ser feliz Não amar é o melhor Para não sofrer Se errei com você Também aprendi O que alguém vai fazer Vou te esquecer Passe ou agora chora Passou sua hora Vou fugir a vida Junto com as amigas Agora sou outra Vou beijar na boca Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, não tente pedir Tô feliz Passe ou agora chora Passou sua hora Vou curtir a vida Junto com as amigas Agora sou outra Vou beijar na boca Por favor, não tem de medir Isso é aviões O verão corra no Brasil Pra mim chega agora Vou ser feliz Não amar é o melhor Para não sofrer Se errei com você Também aprendi Hoje alguém vai fazer Te esquecer Passe ou agora chora Passou sua hora Vou curtir a vida Junto com as amigas Agora sou outra Vou beijar na boca Por favor, não tem de medir Não vou chorar Seguir Vou te esquecer Não vou Chorar Seguir Vou te esquecer Assim vou ser feliz Sem você Sem você Sou feliz Eu tirei Você de mim E comecei a viver Agora Que te esqueci Não insista arrependido Não quero mais você Você de mim Você de mim Passou sua hora Vou curtir a vida Junto com as amigas Agora sou outra Vou beijar na boca Por favor, não tem de medir Passe ou agora chora Passou sua hora Vou curtir a vida Junto com as amigas Agora sou outra Vou beijar na boca Por favor, não tem de medir Ui, impressão Xande, dia 24 de dezembro Tem forró do Moí Do forró dos Plays Em Sobral No Coqueiros Dia 25 tem aviões Lá no Parque Piqui Em Tianguá E dia 30 Aqui em Coreaú Imperdível Chicabana Forró do Bom Forró do Bom Meu amigo Rô É meu prefeito Minha primeira dama Dona Anjinha Um abração do avião Essa aqui tá na boca Da galera Sucessita no Brasil Chama a galera Agora vai Eu quero ver A galera Meu pé que tá dentro Vamos Vai Mexe E vai Eu quero Enfim O O E vem Tá atrasada hein Roberto Tá atrasada Sucessita no Brasil Para Fabinho Olha a bicicleta no Brasil Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no vidonha Uma mão no vidonha Outra tá para a galcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão no vidonha Outra tá para a galcinha Me dá um arrepio Quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente Fica atrapalhando Acho que ela tem medo Do perigo Do perigo Do perigo Do perigo Do roado Do roado Por isso ela De bicicletinha De bicicletinha Uma mão no vidonha Outra Vai Vai Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão no vidonha Outra tá para a galcinha Ela sai de bicicletinha Uma mão no vidonha Tá atrasada hein? Ela sai de saia De bicicletinha Falou que é o prefeito Rune Venha a viu Esse coreu Em nome de M.A. Produções Bora Johnny Silva Cis Ponto com Márcio CD Lomar Fabinho Cd Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão no vidonha Outra tá para a galcinha Ela sai de saia De bicicletinha Com uma mão no vidonha Para a galcinha E dá um arrepio Bora goba Estende uma mão na frente Sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do periquito voar Vai voar Não para de tapar Dá um arrepio Quando ela sai pedalando Com uma mão na frente Sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do periquito voar Vai voar Não para de tapar Eu não aguento mais Só se... Só faz nada Sua bicicletinha Eu quero ver A cor da sua calcinha Eu não aguento mais Só se... Você não vai morrer Vai, vai, vai Oi, bota, sai Vem pra rua Consuma a bicicletinha Eu quero ver Ela te passou Ela sai de saia Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no vidonha Outra tá para a cosinha Ela sai, sai, sai De bicicletinha Ela sai, sai, sai De bicicletinha Uma mão vai no vidonha Sim, vai na cor da U Vamos, meu amigo Maurinho Da bola 10 Rocha papai Quebra mamãe Nael tá no troféu de baile Eu quero ver só Se ensaiar o legal Se não ensai o legal Amanhã tem que ensaiar Prefeitura do Municipal Meu amigo Rôner É assim mesmo, é assim mesmo Vai Bora, meu riqueiro Vai, vai Embala Essa graça é o Embala Abre o porta-mala Que é o novo rite do avião Embala Abre o porta-mala Tá que tá na cara É o novo rite do avião É o novo rite do avião Em avião zero Gritar um Do Meg Fly Só sabe gritar, viu Fabinho Se bora o meu riqueiro Me não pegaram no avião Mistério Abre o opção Carta tem que injured Semưngem Abre o rite do avião Que ele aumenta Que ele aumenta Que porra A minha nação, dá mais uma gelada, aumenta o som A minha rapaziada, tem cerveja, tô de boa, vou por vir a mulherada Desce, sobe, o avião tá mandando, desce, desce, sobe Galera da gravação, desce, sobe, quebra até o chão Desce, sobe, e grita avião Desce, sobe, o avião tá mandando, desce, desce, sobe Desce, sobe, quebra até o chão, desce, sobe, e grita avião Embala, essa gração embala Abre porta a mala, renova o ritmo do avião Embala, tá que tá na cara Abre porta a mala, renova o ritmo do avião Dia 25 do dia 25, o melhor Natal em Tiagoá Eu e o Henrique Albiçal, só o Henrique Albiê Vai Sim, ponto pronto E vai, e vai Alô, garçom Vai mais uma gelada, aumenta o som A minha rapaziada, tem cerveja, tô de boa, vou por vir a mulherada Desce, sobe, a galera tá mandando, desce, sobe Desce, sobe, quebra até o chão Desce, sobe, e grita avião Sobe, eu quero ver se tá Desce, sobe, assim não Desce, sobe, eu quero ver pra cana Desce, sobe Embala Essa canção Embala Abre porta a mala Renovulite no avião Renovulite no avião Renovulite no avião Embala Aqui tá na cara Para, avião Para, avião Para, goba É, aviões do forró, prefeitura, município, meu amigo Rô, né Desce, sobe O avião tá mandando Desce, sobe Galera da Desce, sobe Desce, sobe E quebra até o chão Desce, sobe Tipo, é do avião Embala Que arraba é isso É o novo rite do avião É do avião Embala Que tá na cara Abre porta a mala Isso aqui é o novo rite do avião Em cima da Coreia Uh, uh Eita, avião Reperce Quando tu pensa que vai Ele vem Vai, vai Digu, digu Galera, até Sol, sol, sol Sol Em minha produção De nosso amigo Martoni Assiste.com Gravando tudo Igor Leo Cedes Márcio Eliomar Cedes Também com a gente Vem Xande Oi 24 de dezembro Xande Vai ter um super show Em Sobral No Coqueiros Forró do Moído Forró dos Plays Dia 25 Tem aviões Tem aviões em Tianguá No Parque Piqui E dia 30 Aqui em Coreiaú Tem Chicabana Dia 30 E Forró do Bom Ô rapaz 30 de dezembro Vai ser imperdível também Viu Um abração pro nosso amigo Valdery Júnior Leandro O nosso amigo Thiago Também O Maurílio da Moda 10 Rádio 98 FM Que toca Meu Avião Oh parece que não vale Boa galera Ouvindo Agora eu te ligo E glória Pelo seu amor Peço por favor Vês apaixonar E agora eu choro Dia 25 O melhor Natal da região É lá em Tianguá Tianguá Tem avião Bora avião Simora Riquelme Vai Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário Assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói 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 Fiquei na sua mão A aventura Virou paixão Dói 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 Essa doeu em mim Deu voltando Dói 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 Venha me salvar Choro Se ligo Embora Pelo seu amor Peço por favor Desde a Baixonaia Agora eu choro Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não imaginei O contrário Assim Eu que me apaixonei Você nem liga pra mim Dói 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 Fiquei na sua mão A aventura E o baixa Dói 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 Agora eu choro Te ligo Te ligo De novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro Te ligo De novo destructive Eu quero te ajudar Dói 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 É você cara, é você Daiana Gil lá de Rafael Arruna Ei Daniel Para o pezão Tiquitiquidão Bora Valcino Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero me assustar nem te iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim Mas sem o que encarar essa decisão De me confessar, abre meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa Que esse é o lugar nesse coração Só quer te amar Para Valcino Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim Mas sem o que encarar essa decisão De me confessar, abre meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa Que esse é o lugar nesse coração Só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que vai ter a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga bem depressa Que esse é o lugar nesse coração Que só quer te amar Bora, avião Meu amigo Juliano, Charlie, Anibiju Diamante de lingerie E minha produções Alô, meu amigo Elis Eu quero ver agora se tá tudo legal Vamos ver Chegou atrasado, hein, Lilia? Vamos lá Eu quero ver bacana Vamos ensaiar Só amanhã Posso até fazer de tudo pra você voltar Se você não está por perto eu não sei me cuidar Nossa amor é de verdade, vale acreditar Você era a minha vida, meu ponto seguro O meu destino, meu passado, presente e futuro Estou com o seu sucesso pra te esquecer Quem é um santo me atendeu E eu já sei por quê Bora, avião Eu, amor, não vejo a hora de você voltar Acabar essa agonia de te esperar Tô de ouro na estrada esperando você Meu coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E o gordinho que você gosta tá cantando agora Tô de ouro na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora O gordinho que você gosta tá cantando agora Eu tenho que querer Só faltar você Meu bem, querer Só faltar você Meu bem, querer Só faltar você Meu bem, querer Só faltar você O nome dele é Valsinha da Pedra Branca Give me Bora, Coreu No balanço do avião O aviãozeiro vai dançar No balanço do avião O aviãozeiro vai dançar Diamante Slangerine Fora em Gás Loba, melhor do Brasil Ricardo, se joga, pai Em nome de M.A. Produções Tô chegando Vem pra cá Vem curtir meu som Vem comigo balançar Tô chegando Mas é o CD, tá aí E quer me dar batera Pra galera Sacudir Tô No balanço do avião O aviãozeiro vai dançar No balanço do avião O aviãozeiro vai dançar Quando eu chego Agitando A galera vem fazer a peste Traz a multidão Quando eu chego Pra cantar Todo mundo faz muito barulho E o meu coração No balanço do avião, a metadeira é do Nael Prefeitura Municipal, meu amigo Rôner Meu vice-prefeito, meu amigo doutor Prancimar Assis.com Tô chegando Vem pra cá Vem curtir meu som Vem comigo balançar Tô chegando Se tá aí Iba lá na frente Faz um sub E te pedi Barri No balanço do avião, aviãozeiro vai dançar No balanço do avião, aviãozeiro vai dançar Quando eu chego Agitando a galera Vem fazer a festa e traz a multidão Quando eu chego pra cantar Todo mundo faz muito barulho E o meu coração No balanço do avião No balanço do avião No balanço do avião No balanço do avião Eu tô apagando o pôr das bocas de macho aí Versão CDs, a milhada gravação Simula agora é U Eita, Xande Gatinho, cê gosta mais De Red Label Oh, mais Gatinho, cê gosta mais De Red Label Oh, mais Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, mais Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, mais Mais, mais, mais Oi, Capita Mais, mais, mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais E a minha metadeira É show, show Isso é avião O melhor forró do Brasil em minhas produções Pode cair uma nova mistura que eu gosto Jornal e Sampaio O ice só não vai embriagar ninguém Vem dançar forró Com o sandil e a sobrante também Elas gostam mais de ice e de caos Whis que elas caem Elas gostam mais de ice e de caos O ice só não vai embriagar ninguém Vem dançar forró, vem com o chudinho E a Solange também Elas gostam mais de ice vitals O uísque elas caem Elas gostam mais de ice vitals O uísque elas caem Mais, 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 mais O Zé Filho Batambires, Mara, Tade Negra, Ney, Renata, Priscila Um beijo pra vocês O melhor forró do Brasil aqui em Coreia Ou é show É avião Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo Alô, Ivão Moral, toda a galera de Bucambo Solange Xandinho Vem meu cajuzinho, te dou muito Vem da seu coração Vem meu moranguinho, te encho de carinho Solange a do avião, solange a do avião Me deixa maluca, tira o mel da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me pensa que é bom Me pensa que é bom Na sua boca eu viro Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Chupa, 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 diamante sulante E deixa maluca, tira o mel da bruta, me mata de amor, me mata de amor Me pega no cano, me olha nos olhos, me beija que é bom A sua boca eu viro fruta, chupa, 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 chupa Alô, tô no mar, pego já, tô aqui batendo o palco Alô, tô no mar, pego já Pois convidem alguns amigos pra beber Daqui a pouco só vai dar eu e você Não fiquem preocupada, negro na área Eu não vou demorar Não vou te deixar abandonada Vai dar bem pra me esperar Alô, tô no mar, pego já Tô aqui batendo o palco Comendo água Alô, tô no mar, pego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Pra gente dar o show De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no mar Eu tô aqui batendo o palco Comendo água Alô, tô no mar, pego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, tô no mar, pego já Alô, tô no mar, pego já Alô, tô no mar, pego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, tô no mar, pego já Alô, tô no mar, pego já Prefeitura Municipal, meu amigo Rone Bora, avião Vai Sim O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu Que eu te amo demais Eu que sempre é grande Dei na sua jura de amor De repente você some Então até o telefone Se quer me dizer Alô Enquanto as horas passam Sofrão Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Num pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Num pequeno celular Será Que esqueceu de mim Das doidas que me dei pra você Enquanto as horas passam Sofrão Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Num pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Num pequeno celular Eu que sempre é grande Dei na sua jura de amor De repente você some Não atende De nada Ninguém se quer me dizer Alô Enquanto as horas passam Sofrão Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Mas vem o silêncio Num pequeno celular Ninguém se quer me dizer Ninguém se quer me dizer Eu que sempre é grande E esqueceu de mim As doidas que me dei Pra você Ninguém se quer me dizer Quero ouvir você falar Fazer o silêncio no pequeno celular Vou me declarar Nas vocais da paixão Pra você saber Que no meu coração Daqui a pouco tem porraza, mas ele Minha amiga Daniel Um beijo minha flor, muito sucesso Vou me declarar Nas vocais da paixão Pra você saber Que no meu coração Descubrir as cinco letras O segredo que me faz Amar você E dizer Que tudo que eu sinto por você Escreve com a boca da letra Há de avião Há de amor É de emoção É você E de inspiração Imortal Pode Obrigada por me proteger O de único amor Da minha vida é você Há de avião Há de amor É de emoção É você E de inspiração Imortal Pode Obrigada por me proteger O de único amor Da minha vida é você O melhor forró do Brasil Em Coraú Daqui a pouco tem forróza, mas ele Ele Aviões Diamantes Vou me declarar Nas vocais da paixão Pra você saber Que no meu coração Descubrir as cinco letras O segredo que me faz Amar Amar você E dizer Que tudo que eu sinto por você Escreve com a boca da letra Há de avião Há de amor É de emoção É você E de inspiração Imortal Pode Obrigada por me proteger O de único amor Da minha vida é você Há de avião Há de amor É de emoção É você E de inspiração Imortal Pode Obrigada por me proteger O de único amor Da minha vida é você As cinco letras Há de amor 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 O canto é ruim Tem mais um, hein, Riquelme Boração Sim, boração Vai, 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 vai Só lança Tchadinho Tchadinho Olha que eu tô apaixonado Tchadinho 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 Olha aqui, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu só com você, na real, na real, o rei do CD no meio da poeira. Olha que eu tô impressionado, olha pensando em você, que me deixou, agora que deixei, eu não tava te larga, nosso peito meta. Olha que eu tôRYVE FLOY. Olha que agora que deixei, eu não tava te larga, na real, o rei do da minha vida em primeiro lugar, quero você. Quero você, tordulha braga, quero você, tordulha braga, quero você, tordulha braga. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou botando pra moer, puxando só meu paredão Não dá mão pra cima e vacina, bomba na mão Não dá moer, puxando o paredão Não dá mão pra cima e vacina, bomba na mão Galera no avião, já chegou Não dá mão pra cima e grita, olha a galera do Riquel Já chegou Olha a galera do avião, já chegou Olha a galera do Riquel, já chegou Não dá mão pra cima e grita, oh, oh O nome dele é ProSex do CD Vem, minha produção e me ajude Vai, 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 vai dançar, vai dançar, vai dançar, meu irmão Você enquanto tudo Eu saio sem pensar, saio pra conversar Depois que eu tomo uma, começa a me animar Aí vem a segunda Quatro CD, Fran Quatro Tô vivo doido 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 França X França X Quatro CD, quatro Beijar, beijar Olha, beijar, beijar Olha a Riquel me quer beijar Beijar, beijar, beijar Olha a Riquel me quer beijar Beijar, beijar, beijar Olha a Riquel me quer beijar Beijar, 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 beijar Olha a Riquel Fica abraçado pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra barriar Fica abraçado pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra barriar Eu saio sem pensar, saio pra conversar Depois que eu tomo uma, começa a me animar Aí vem a segunda Meu próprio Encontro com o Riquelme o negócio Mas não está Eu digo doido Rima, rima Beijar, beijar Olha a Riquel me quer beijar Pensa, 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 pensa Olha a Riquel me quer beijar Beijar, beijar, 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 beijar Olha a camiseta do avião do meu lado direito O palco isqueiro pra vocês Combrou a camisa, levou de graça O CD novo do avião Em nome de EMA Produções O melhor natal da região é Tiago Aí, meu avião está lá Próximo dia 25 de dezembro tem avião Estou bem pertinho no outro O palco pequeno Vai ser bom demais E a ponta é um abraçado Tiveram a menção Faz a festa delirar Tiveram a menção Faz a festa delirar Seca de pedir mais uma chance Procurei outro lanço Não preciso de você Aquele instante delirante, apaixonante Rolei no rameão e decidi não querer mais você Eu vim que tá na saque do vida Se você gostar e me quer Cara maciata, grita, torna da padinha Sem quesita, grita, grita, grita Sem quesita, grita Eu não desirei, tá sem namá Eu não vou ser verdade Eu vou voltar Eu vou voltar agora para balançar Só na minha velha eu vou dar lá Eu vou voltar Eu vou voltar agora para balançar Simbora, agora é o... Faça o que quiser Sou bela, sou mulher Açanha da força, a onda de carente Beseia até de estremessas Pega-me no peito Eu vim que tá na saque do vida Sua saídinha para passear Bruta, tô na topadinha Simbizinho E não desirei que assim não dá Juro você vai pagar Eu vou voltar Eu vou voltar agora para balançar Só na minha velha eu vou pra lá Eu vou voltar Aventuras Aventuras Olá, Anja Olá, meu amigo Juliano da Chaleira e Biju Dia 25, Tola e Tchamba Eu e Sal, Sal e Eu Tivera o meu som Faz a festa delirar Tivera o meu som Faz a festa delirar Cerca de pedir mais uns uns Procurei outro lance Não preciso de você Aquele instante delirante Apaixonado Encolei do lado e eu me decidi Não queria mais você Eu vim que tá na saque do vida Sua saídinha para... Tá nojado Vendo desse jeito assim não dá Eu digo que você vai pagar Eu vou voltar Eu vou voltar agora para balançar Eu vou voltar Vou voltar agora para balançar Faço o que quiser Sou bela, sou mulher Açaiando a pessoa mundo de carente Beijer, arpeito e estremessas Pegando em mover Eu vim que tava sem duvidar Sua saídinha Para a macinha Duradora da vadinha Me pediu que você Seu jeito assim não dá Juro você vai pagar Eu vou voltar Vou voltar agora para balançar Só na de abelha eu vou pra lá Eu vou voltar Eu vou voltar agora para balançar Só na de agora eu vou pra lá Eu vou voltar Vou voltar agora para balançar Eu vou voltar Eu vou voltar agora para balançar Fã clube aviões sem limite Um beijo pra vocês Oh coisa boa Obrigado pelo carinho Fábio C10 gravando tudo Ui Prefeitura Municipal Meu amigo Rone Um abração pra ele Diamante Langerri com a gente Juliano Charani Biju Dia 25 vamos estar em Tianguá Dia 24 de dezembro Tem buído e forró dos plays em Sobral No Coqueiros E dia 30 aqui tem Chicabana e forró do bom A gente queria agradecer de verdade Ao nosso prefeito Rone A primeira dama Anjinha Ao vice-prefeito Francimou Deputado Estado do Algonha Ruda E o federal José Gerardo Por essa festa maravilhosa Agradecer nosso amigo Martoni MA Produções Assis.com que gravou tudo Igor Cedes, Léo Cedes, Marcio Cedes, Eliomar Cedes E a vocês que abrilhantaram Esse show maravilhoso As estrelas da festa Com certeza foram vocês A gente aproveita A deseja um Natal Cheio de paz De saúde Em 2010 Com muita prosperidade Que Deus abençoe A cada um de vocês Hein Xandir Oi Solanja O melhor carnaval Vai ser Luiz Corrêa Solanja É O melhor carnaval Luiz Corrêa Tem aviões Tem forró do moíro Tem forró do bom Todo mundo lá Tá bom Nosso amigo Nasal Oi Nasal Conhece Nasal? Não Um abração pra ele Bora Sol A gente tá animando Deixando um beijão Agradecer meu amigo Rony Obrigado pela recepção Esse pessoal maravilhoso Um feliz Natal Próspero ano novo Com muita paz Saúde E avião Não quero ouvir a tua voz Tudo acabado entre nós Você pensou que eu ia ligar pra você Esquece o meu telefone Agora quem não quer dançar eu Fica com ela Que ela quem um dia você me escondeu Eu descobri tudo o que você dançou Você me liga pra saber como eu estou Tô bem Não se preocupe com mim Tô bem Melhor que ao teu lado Tô levando Tô bem Não voto pra você Tô, tô, tô bem Tô bem Tô bem Não se preocupe com mim Tô bem Melhor que ao teu lado Tô levando Tô bem Não voto pra você Tô, tô, tô bem Tô bem Você é bem cara de pau O idiota não faz mal Você viu pra aprender Que outro igual você Comigo só vai se dar mal Agora quem não quer dançar eu Fica com ela Que ela quem um dia você me escondeu Eu descobri tudo o que você dançou Você me liga pra saber como eu estou Tô, 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 tô Tô, 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 Tudo acabou, se quer saber Tô bem, não se preocupe comigo, tudo está bem Tô lá cá do lado, tô levando, tô bem Tudo pra você, eu tô bem Tô bem, não se preocupe comigo, tudo está bem Tô lá cá do lado, tô levando, tô bem Não volto pra você, tô bem Vem, vem O melhor porra do Brasil Agora quem não quer mais sou eu Fica com ela, aquela quem um dia você me escondeu Eu descobri tudo que você não sou Você me liga pra saber como eu estou Tô bem, não se preocupe comigo, tudo está bem Melhor que ao teu lado, eu não volto pra você Eu tô bem, vem, vem Tô bem, não se preocupe comigo, tudo está bem Melhor que ao teu lado, eu estou levando, tudo está bem Não bato pra você, totô, 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 bem Parece um sonho, você aqui comigo Amante ou amigo, o amor sorriu pra mim E seus defeitos, mas ninguém é perfeito Eu gosto desse jeito, não precisa mudar Alô, Marlon e Souza da padaria Não toque o seu, faz bem Me acariciar o mar Um beijo seu me leva pra outro lugar Que sorte grande, o amor chegou Sem dizer nada Foi presente de Deus, que bom te encontrar Sou feliz porque tenho você Porque amo você Eu sou mais eu porque tenho você Eu sou mais eu porque tenho você Eu sou mais eu porque tenho você Amante ou amigo, o amor sorriu pra mim E seus defeitos, mas ninguém é perfeito Eu gosto desse jeito, não precisa mudar Não toque o seu, faz bem, me acariciar o mar Um beijo seu me leva pra outro lugar E só que sorte grande, o amor chegou Sem dizer nada Foi presente de Deus, que bom te encontrar Sou feliz porque tenho você Eu amo você Eu sou mais eu porque tenho você Eu amo você Sou feliz porque tenho você Sou feliz porque tenho você Sou mais eu porque tenho você Eu amo 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 eu Eu amo você 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 É bem gostoso Ela se deita em pé Tá é lisa Seu bicho Olha que vai, vai, vai Vem dá gostoso É bem gostosinho É bem gostosinha Ela se deita em pé Tá lisa axe Seu bicho E vai que dá gostoso Gostoso Ela se deita e pede pra alisar seu vestido Vai, 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 vai Ela se deita e pede pra alisar seu Vai, 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 vai Em nome de EMEA, EMEA Produções, me ajude muito, Márcio Cedes, Paredão do Maracujá, já pensou, Tianguardo, Paredão do Maracujá, bem amarelinho, para o sol. Hello, boy, my name is Sol, Rádioz do Corró, Hello, boy, my name is Sol, Rádioz do Corró. Give up, give up, beautiful girl, dance comigo na pista, balada, balada, come on, come on, boy, boy, dance comigo na pista, balada, balada, ok, let's go boy. Eu vou cantar pra tu, quer poripu, eu vou cantar, vai no communicating, vai no rio, eu vou cantar pra tu, quer poripu, o paredão do Maracujá, quer poripu, Maracujá, portico, arancujá, portico, arancujá, portico. E peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana E peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana E vou cantar pra tú queda o perico Eu vou cantar pra tú Deixa eu cantar pra tú Eu vou cantar pra tú Eu vou cantar pra tú, eu não viú Vou cantar pra tú Eu vou cantar, eu vou cantar pra tu Agora é a uma da viú, valeu galera, obrigado, obrigado, obrigado Até a próxima, se Deus quiser Mano amigo Rolet, Mano Martônio, VMA Produções Tchau Cê lá, hein chá Tantinho Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu pezão, sua mala Que? Quem gostou do avião, já vai pra cima, batida, não vai na mão Vai, vai, correla E agora tem mais ele, bando pra galera Mano, mano, obrigado galera Tchau Quem gostou do avião, dá um gritão Bora, avião Mano